Olá, queridos, muito bom dia, tudo bem? Que tal hoje terminarmos o conteúdo de ontem, A Gramática do Amor de Deus? A autora Lourdes Morales, que é uma professora de línguas, ela vem comentando, ela falou ontem para a gente que há três elementos fundamentais dentro da linguagem e da gramática, e que a gente vai te dar hoje lições especiais em relação a esses três elementos, certo? Então, durante todo o tempo que ela tem sido professora de línguas, ela compreendeu que esses três elementos de linguagem, eles podem ser aplicados à nossa preparação espiritual para essa vida de estudos eternos que nós vamos ter quando estivermos com o Senhor, na Novo Céu e na Nova Terra. Então, o primeiro elemento é ritmo e ênfase, nós vimos isso ontem, mas como isso se relaciona à nossa vida espiritual? Ritmo e ênfase. Ritmo tem a ver com constância, ênfase tem a ver com importância. Então, a regularidade no nosso contato com Deus, isso vai produzir em nós o fruto do Espírito, e o que a gente vai desfrutar, isso eternamente. Então, quando você acorda cedo a cada dia para orar e meditar em alguns trechos das Escrituras, isso vai manter você no foco. Você está dando ênfase à palavra e você está dando o ritmo à sua vida de manter, então, uma constância em estudar a palavra, ok? Então, agora vamos ver a fala e a escrita corretas, que é o segundo elemento. Quando você mantém uma rotina de contato com a palavra de Deus, isso vai ajudar muito você em assegurar que as suas palavras, sejam elas faladas ou escritas, e mesmo o seu comportamento, eles vão gerar vida. Sim, porque quando você tem contato com a palavra de Deus, ela não só vai trazer conhecimento, mas como vai proteger você. Então, esse contato com as Escrituras também vai nos proteger do quê? Dos perigos, da ignorância. Na época de Cristo, muitos haviam se perdido, porque eles estavam dependendo só daquilo que os outros falavam, que os líderes falavam. Elas não tinham acesso às Escrituras, mas você tem. Então, você não pode permitir que algum tipo de erro custe a sua salvação. você tenha a palavra de Deus para estudar e compreender exatamente o que ela fala e viver de acordo com isso. Então, essa fala escrita correta tem a ver com você compreender o que a palavra de Deus diz e viver isso. E o outro item é a ordem correta das partes. Quando se fala em gramática, a gente tem uma ordem na formação de uma frase. Então, você tem substantivo, você tem verbo, você tem proposição. Se não tiver uma ordem adequada, as pessoas não vão entender. Por exemplo, se eu disser assim, em a casa, minhas mansões, muitas. Vai levar um tempo para você, de repente, descobrir o que eu quis dizer. Mas se eu colocar na ordem certa, em minha casa, muitas mansões, você vai entender perfeitamente. Então, é muito importante essa ordem das palavras para a gente compreender o significado de cada uma das coisas. Essa ordem é santa, é mais como um círculo do que uma linha reta. Ela é mais flexível. Você pode começar com o estudo da Bíblia, terminar com uma oração. Nesses momentos, você pode começar com uma oração, finalizar com o estudo da Bíblia. Então, tipo assim, não importa. O importante é que você descubra os significados ricos e profundos que vão alimentar a sua alma faminta e que vão transformar você na gramática do amor de Deus para aquelas pessoas que mais precisam dela. Que Deus abençoe você. Que o verbo que é Jesus esteja em você para que a sua vida possa manifestar tudo aquilo que Ele é. Um ótimo dia. Até amanhã.